Bom dia Marli, fale um pouco mais sobre você, seu atual estado civil, a senhora tem filhos, onde a senhora mora? O meu nome é Marli, eu sou solteira, tenho dois filhos, um de 22 e um de 18 e moro no Paraná, na quadra 15, conjunto G e casa 03. E há quanto tempo a senhora trabalha nesta profissão de doméstica? Eu acho que desde quando eu nasci, meu primeiro emprego em casa de família tinha 10 anos. E como é que era a sua rotina nesse último emprego da senhora? Nesse último emprego era tranquilo, porque ela era uma pessoa sozinha, né, e eu fazia todo o serviço da casa, o final de semana eu tinha que deixar o almoço, o final de semana pronto, e na sexta-feira sempre tinha almoço com muita gente, porque era o almoço da família. Qual era o tipo de comida que a senhora cozinhava lá? Trivial, simples, variável? A gente fazia um pouco de tudo, trivial mais variável. E há quanto tempo a senhora ficou lá? Há quanto tempo? Na realidade eu entrei lá dia 14 de julho do ano passado, mas só que eles registraram minha carteira a partir de 1º de setembro, então não consta 10 meses, consta menos na carteira. Tá. E a senhora organiza sua família já foi iniciada ou presa alguma vez? Não. Graças a Deus não. Está disponível para domínio emprego? Não. Tem disponibilidade para início imediato? Até amanhã. Obrigada. De nada.